Acabou a primeira fase! Acabou a palhaçada, Serginho Total. Uma última rodada com algumas decisões e repletas de partidas de frescobol, onde a bola ficava indo de um lado pro outro sem acontecer absolutamente nada, Serginho. Acabou a Taça Guanabara, Crack Daniel! Agora são as finais da Taça Rio! Bom, primeiramente, boa noite, professor Serginho. Boa noite, Crack Daniel! E não posso deixar de notar que você está com uma irritação na pele. Foi pra tirar aquela tinta. Foi a tinta, né? Eu passei uma tinta, pintei uma tinta de Brasil, uma tinta automotiva, que realmente pra tirar deu um pouco de trabalho. Mas por quê? Tive que fazer uma esfoliação. Esfoliação? Você sabe o que é esfoliação? Raspar o rosto no tijolo. Já já falamos pra você dar o seu destaque, professor Serginho, que hoje temos aqui o seu xará, um convidado especialíssimo. Serginho do programa Serginho Total. Eu vou te chamar de Serginho Total. É, mas é Total mesmo. Serginho Total. O chicote do povo. Até porque se não fosse Total não teria graça. Porque Serginho tem milhões, Total são um. Exatamente. Com certeza. E parabéns pelo... Serginho Total, Crack Daniel, que é jornalista também. Jornalista também. Vamos abordar tudo isso. Jornalista esportivo também? Começou como jornalista esportivo? Não, não, não. Ou depois? Eu entrei na televisão como cabeleireiro. Como cabeleireiro? É. Fui cabeleireiro. Na televisão? Fui convidado pra fazer o programa Clube dos Artistas, na época, na Estita TV Tupi. Saudosa TV Tupi. E ali coincidiu de conhecer o Zé Cunha, que eu já era fã dele, narrando futebol. Ele me chamou e disse a gente, pô, vai ter um papo, vamos lá no Aqui Agora, está começando agora um programa. Eu fui nunca mais sair, já estou há 40 anos nisso. O programa acabou e você continuou lá. Vamos começar aqui o nosso programa. Uma honra ter você conosco, Serginho. Eu vou começar falando de Bélgica 1, Inglaterra 0. As duas equipes jogaram com times reservas ou mistos, né? E a Bélgica entrou, inclusive, com um falso Hazard, um outro jogador com o mesmo sobrenome, ou talvez simplesmente a mesma camisa, ou talvez até o parente do verdadeiro Hazard, ou até a mesma esposa do verdadeiro Hazard, Serginho. É um Hazardinho capixaba, Daniel. E a Inglaterra, Serginhos, é a única seleção que tenha uma curiosidade aí. Tem todos os seus atletas atuando na liga do próprio país. Por ser, obviamente, uma liga muito forte, mas também por não ter nenhum atleta que desperte interesse de nenhum outro país, de nenhuma outra liga. Serginho, seu destaque até aqui na Copa do Mundo. Bom, meu destaque na Copa do Mundo, eu vou falar pra você, cara. Eu tenho acompanhado a Bélgica, o time da Bélgica. É um time que a gente sabe que tem vindo aí, né, fazendo um grande futebol. Agora, eu acho o seguinte, cara. A nossa seleção, a seleção brasileira, ainda vou dizer a você que ainda continua sendo a melhor seleção do mundo. Mesmo com o atleta Tyson? Meimão, basta eles quererem jogar bola, ter um pouquinho mais de tesão, esquecer a fortuna e vestir aquela camisa. Tô vendo aí o Neymar tomar cacete direto aí. Cara, ontem mesmo eu tava vendo aí num feito, mas o Neymar é um bosta. Neymar é um bundão. Como é que um cara que ganha o que ganha, com talento e o dom que deu a ele é um bosta? Eu acho que bosta é quem fala que ele é bosta. Tá mal? Tá mal. Não sei se a grana subiu a cabeça dele e aquilo ali, que a grana demais também, era porrinha, cara. Ela tira um pouquinho. Meu, meu, eu digo sempre o seguinte, no mundo do futebol, no mundo do futebol, principalmente com a garotada, você pode fazer uma pesquisa no mundo da bola. A maioria que cresceram no futebol são aqueles que vieram da periferia e vieram da fome. Porque quem tem em casa a geladeira cheia, ele não dá muita confiança. De repente eles faziam a geladeira do Neymar, pra aumentar o rendimento dele. Entendeu? E o Neymar não veio de barriga cheia, não veio de geladeira cheia não. Ou seja, eu tenho... É como o Vinícius Júnior, vou dar um exemplo. Eu vi garoto num morro chamado Boaçu, num bairro Boaçu em São Gonçalo. Conheço. É a pobreza. O pai dele toda vez conversava comigo. Como agora, recentemente, antes de ele fazer esse contrato grande, já tava ganhando uma merrequinha lá no Flamengo. Por outro lado, tomara que vinil-se história pra tirar a família de onde a gente está e ajudar a família dele. Graças a Deus, chegou a hora e tirou. Agora, não pode deixar subir a cabeça e jogar bola. Botar dentro da cabeça dele, que Deus deu o dom a ele jogar bola. Então, meu irmão, vamos jogar bola. E na seleção brasileira, o destaque, eu venho falando, na própria seleção, e num geral, a Alemanha era um bicho papão. Tomou uma porrada e depois voltou pra casa. Então, eu acho que tá tudo igualado. É só querer jogar. O seu destaque é a Bélgica, o Neymar, o Vinícius Júnior, a Alemanha e o pai do Vinícius Júnior. Guerreiro, guerreiro, guerreiro. É um destaque guerreiro também. Uma coletânea de destaque. Mas eu poderia dar um destaque também muito importante. Um sétimo destaque. Eu tenho certeza que o Brasil vai gostar muito. Eu vou falar de um querido amigo, o Canhotinha de Ouro, o Gerson. E o Gerson, ele ficou muito triste uns anos atrás. Uma diretoria que passou pelo canto do rio. Que não merecia estar no canto do rio. Que não merecia estar no canto do rio. Aí perguntaram do Gerson. Você conhece o Gerson? Ele nunca ouviu falar em Gerson. O cara quer falar que nunca ouviu falar em Gerson, tá de sacanagem. E o Gerson parou de ir ao canto do rio. Então, mediante uma conversa minha com ele, com o atual presidente, ele voltou ao canto do rio. E voltou pra jogar? Pra jogar, pra jogar. Pra jogar mais não, sabe por causa de quê? Que ele tá com problema de joelho. Mas se não fosse, se não fosse, se não fosse jogar. Até na seleção jogava. Porque o futebol que a gente viu jogar hoje, o Gerson parado, amarrado, joga mais do que esses caras. Então, meu destaque é o Gerson voltar hoje para o canto do rio de Niterói. Acabaram os destaques, Serginho? Eu vou dar um destaque pro atacante da Bélgica, o Bettschein. Batshuay. Batshuay, que precisava, Daniel. Esse atleta, ele precisa... Um atleta completo. Ele precisa de cinco jogadas claras de gol, pra ele fazer um gol. No gol da Bélgica, inclusive, no gol do Hazardinho Capixaba, ele pegou a bola dentro do gol, pra dar aquele chutão da alegria quando o companheiro fazia o gol. Ele tava dentro do gol, ele conseguiu chutar na trava, ele perdeu o gol. Foi importante assistir essa Inglaterra contra a Bélgica, pra gente ver que a gente não tem que ter medo da Bélgica, Daniel. E também não tem que ter medo da Inglaterra. E o Tafarel, eu não sei se foi um telefonema que eu dei pro Tafarel... Você deu um telefonema pro Tafarel? O que você falou pro Tafarel? Pra ele mandar o goleiro dele sair do gol na hora que a bola vier, é uma bola aérea. Porque aquele primeiro gol, independentemente de empurrar, ele ficou ali olhando pra... O goleiro, ele tem que sair. Não tinha ocorrido a ele isso, né? No último jogo agora ele já saiu. Ainda bem que você avisou isso. Não, eu falei pra Tafarel. E o Tafarel me atendeu. Então ele me respondeu. Mas ele me atendeu. E o goleiro saiu... Ele te atendeu e não falou nada? Não falou nada, não falou nada. Até ele não quis dar um abraço a todos. Foi por isso. Atendeu e ficou... Às vezes eu recebo um telefonema de madrugada que a pessoa fica só respirando do outro lado da linha. Pode ser o Tafarel. Então você tá quase igual a mim, que eu recebi um também. Um amigo meu, Portuga, chegou de Portugal, pegou um ônibus, chegou de Niterói e ficou assaltado. Aí me ligou de madrugada. Isso aí é o golpe do amigo português que chega de madrugada. Mas já que a gente começou a falar de seleção brasileira, Professor Serginho, você trouxe uma informação pra gente dos partidores da seleção a respeito do departamento médico. Hoje o professor aí, o médico da seleção, o seu Rodrigo Lasmar, ele veio a público dizer que a lesão do seu atleta Marcelo era em função do colchão, Daniel. Que ele ficava mudando muito de colchão, Daniel. Mas isso é evidente. O atleta não pode ficar dormindo antes da partida. Vai ter problema, Serginho. Tem que ir direto da night, na boate não tem colchão. O Romário, quando que o Romário teve contusão na coluna? Nenhum momento. Não dormia. Ele já vinha direto. Estava sempre em pé. E chegava em campo, marcava os gols dele. Exatamente. O papel dele ele fazia. Então, tudo bem. Comentarista de comentário. Gostaria de trazer pra debate aqui na mesa o comentário do comentarista Roger Flowers, da Rede Globo e do Sport TV, que afirmou que a Bélgica joga com linhas anfíbias na defesa. Um termo que pode assustar um jornalista inexperiente nesse tipo de linha, leigo. Mas não assustou a gente. A mim não. Não. E eu já tive em campo, Serginho Total. Eu sei fazer uma leitura de linha de defesa e linhas anfíbias são nada mais, nada menos que linhas que depositam seus ovos na água e cujo ciclo de vida se divide entre fases aquáticas e terrestres. Essas são as linhas da Bélgica. É claro isso. É só você assistir o jogo que você percebe. Com certeza. Por exemplo, pegar um jogo de chuva. Essa linha da Bélgica brinca. Riscado brotar mais jogador, Daniel. Caraca, Daniel, ele jogou. Ele jogou pelo Desportivo. Serginho Total, com certeza, já me viu jogar. Eu já vi, pô. Eu lembro. Quando cheguei aqui, nosso diretor, o José Carlos Rocha, eu falei para o José Carlos. José Carlos, eu estou lembrando do Daniel. Qual o programa de televisão que você viu? Não, não é de futebol. Aliás, não é de televisão, é de futebol. É do campo. O voleio rasteiro foi... Entendeu? Aí eu lembrei, rapaz, dele jogando. Realmente era um craque. Parabéns, hein? Pelo meu andar, você já pensou? Não, é mesmo. Não precisa falar nada. Serginho, você que era amigo do Lazzarone, o craque Daniel... Ah, não fala em Lazzarone, não. Não fala em Lazzarone, que ele não me levou para 90. Pelo amor de Deus, que ele me deixou dormir em 90. E ele não me levou para 90. Não me levou para 90 por um preconceito. Colômbia 1, Senegal 0 assistiu esse jogo? Não, vi não. Vi não. Esse jogo teve uma polêmica, que foi o Rames Rodrigues, ele foi substituído ainda no primeiro tempo. E ficou-se ali um tempo sem entender porquê. Ele estava tirando o craque do time naquele momento. Exatamente. Mas eu acho que foi uma cautela aí do técnico Peckerman, porque não tinha Davi Luiz no time adversário dessa vez, para consolar o Rames Rodrigues em caso de eliminação da Colômbia. Então já tirou o atleta antes, porque sabia que ele não ia ter um trabalho de consolo forte ali, que teve em 2014. É verdade. Mas dizem agora que ele está contundido, ninguém viu ele se contundindo. Não, não contundiu nada. Não contundiu nada. Pode ser uma contusão emocional, Sérgio. A gente que medita um pouco no futebol, futebol no mundo, não é só aqui no país, não, no mundo, existe aqueles esquemas que a gente sabe, que eles montam mesmo, há um interesse, há interesse de empresário, há interesse de treinador, de botar o jogador dele. E aqui a gente não tem medo de ninguém, Sérgio. Então é o Galá no nosso programa lá. Aqui a gente não tampa o sol com a peneira. Não, aqui não. Agora eu fiz uma apuração também, Sérgio. E aí vou fazer aqui, que é um... aí eu tinha que pedir para o craque que eu posso fazer um destaque fora do destaque. Você já fez o seu destaque no programa de hoje, no começo. Sérgio, em total, fez nove destaques. Você vai com o programa inteiro de destaque hoje. Eu arregacei no destaque hoje. E outra informação interessante desse jogo aí, que foi inclusive como saiu o gol da Colômbia, é o escanteio ensaiado da Colômbia, interessantíssimo, que é o atleta colombiano levanta os dois braços, ou levanta o braço só para cima, indicando alguma coisa ensaiada, mas cada hora eles batem de um jeito diferente, sinalizam a mesma coisa, ou seja, não está nada ensaiado. Isso é apenas um joguete emocional da equipe da Colômbia para fazer o adversário achar que tem algo ensaiado por vir e já perder a confiança. É a falsa jogada ensaiada que ocasionou o primeiro gol da Colômbia e, na verdade, o único gol da partida. Inclusive, o outro zagueiro do Senegal ficou encostado assim, ó. Como se estivesse esperando um ônibus. Temos essa imagem e esse gol da Colômbia foi pelo Mina, conhecido nosso aqui do futebol brasileiro. Estentaram uma comemoração também, estentaram uma comemoração ensaiada e deu tudo errado, também saiu uma borja. Também não está. Tem uma falsa comemoração ensaiada. Mas o Mina, que agora foi o seu segundo gol na Copa do Mundo, agora ele tem dois a mais do que o Gabriel Jesus. E também queria fazer aqui um alerta em relação ao atleta Borja, que joga aqui no Palmeiras aqui, que ele entrou em campo ainda faltando dois minutos para acabar, Daniel, para ver se ainda dava tempo dele perder um gol, Daniel. A gente sabe que ele tem capacidade. Mas acabou que não deu tempo nenhum. Não deu tempo, mas ele teria capacidade. Se tivesse uma bola para ele clara de gol, ele perdia. Ele perdia. Porque ele é rápido. E o Senegal avançou de volta para casa. Parabéns aí, Senegal, que finalmente pode... Retornar para o país dele. Parar de trabalhar e retornar para o país para curtir aí as suas famílias. E o outro jogo da chave foi Japão 0, Polônia 1. Um outro jogo que classificou Japão e Colômbia. Você assistiu, Serginho, esse jogo? Não ouvi, não. Ah, o Serginho aqui. Pode ser. Quando eu falar, Serginho, quem responder primeiro... Eu estava na pista, eu estava na pista. Mas já que você não viu, Serginho Total, o professor Serginho... Eu fico feliz, eu tenho uma faculdade aí, Serginho. Uma faculdade de jornalismo relâmpago. Parabéns para você. São quatro minutos... Não, ele não tem faculdade, não é que ele é formado. Ele possui uma faculdade. Sou reitor. Mas ele não fez nenhuma faculdade. Ah, você não fez? Não fez, ele não tem faculdade. Eu fiz sim. Só que ainda não chegou o meu diploma. E aí, para não esperar, porque a gente sabe que a universidade tem falcatrua, você sabe disso. Com certeza. Conheço um monte de formado que tem. Tem diploma e não estudou nada. Olha aí. Eu conheço. Por isso que na minha faculdade eu nunca tive esse problema. Sabe por causa de quê? Porque a vida me ensinou a aprender e não ter pedaço de papel falso. Por isso que eu aprendi na faculdade da vida. Posso voltar a falar do jogo? Pode. Pode sim, professor. O Lewandowski, que é o atleta aí, símbolo dessa Polônia, ele deu uma declaração hoje de manhã, Daniel. Uma declaração importante. Dizendo que a Polônia ia jogar hoje pra mostrar porque que veio a Copa, Daniel. É um perigo isso. Só que eu acho que todo mundo já sabe que a Polônia veio pra Copa pra ser eliminada na primeira fase. Isso que a Polônia veio fazer na Copa. É. E além... Quisera a gente que fosse só isso. Mas o que a Polônia acabou fazendo junto com as outras equipes do grupo do Japão foi transformar o Japão num fantoche emocional, um fantoche emocional na mão dos outros times do grupo. Cada jogada na partida de Senegal e Colômbia era uma emoção diferente pra torcida japonesa que não tinha nada a ver com aquilo. Não tinha nenhum poder de decisão. A montanha russa é de sentimentos, Serginho. O povo japonês não merece isso. Não tinha controle sobre seus próprios atos. É um povo muito educado, Daniel. Eles são bonzinhos. Eles são passados pra trás pelos outros, Daniel. Eles dão mole e eles botam o japonês pra limpar estádio, Daniel. Agora, pelo menos fizeram uma coisa certa aí em relação a essa equipe do Japão aí que foi botar o critério, que foi o que aconteceu, que o Japão ele conseguiu se classificar pras oitavas no critério da disciplina. Se classificou? Sabia disso, Serginho? E esse dia chegar, porque o japonês ele merece esse reconhecimento, Serginho. Inclusive o... Porque eles são educados. São educados. Inclusive a Federação Japonesa de Futebol já enviou uma carta à FIFA pedindo que o critério de menos cartões seja o primeiro critério de desempate. Antes até do que o número de gols. Então não vai importar mais no futebol ideal pro povo japonês. Não importa quantos gols você faça. Quem leva menos cartão, vence o jogo. E agora a gente vai ter que ver se a gente, enquanto sociedade, vai conseguir atingir esse nível de evolução no futebol. A gente tá precisando de honestidade. Você acompanha, Serginho Total, esse jogo? Eu vi um pedaço desse jogo. Agora quando você fala de honestidade, eu acho que essa palavra hoje tá muito difícil de a gente usar no nosso país. Muito difícil. E ela começa com um H, que é difícil também. Não é? Então quando a gente vê, até no futebol, que a gente sabe que a honestidade... Claro, eu não vou aqui dizer que em todo lugar tem pilantra. Já que eu posso falar, eu vou falar. Não é em todo lugar. Mas tem também. Mas em todos os segmentos, tem os bons e tem os ruins. Na nossa profissão, tá? A gente tá aqui, vadendo... O telefone meu tá tocando ali, já sei que é minha namorada. Mas eu não posso falar que eu tô no ar, pô. Essa mulher tá indo no milagre. Ela não sabe que você tá aqui? Ó, sabe que eu tô aqui, tá ali o telefone tocando ali. Isso tá saindo, trânsito. Hoje eu sei, tá ao vivo. É? Tá ao vivo, é por isso mesmo, que ela sabe. Tá curtindo. Tá me curtindo lá. E eu não posso atender o telefone, minha filha. Eu estou trabalhando. Eu posso trabalhar? Então deixa eu acabar de falar aqui. Tá? Eu te amo. Beijo. Tá? E falar em beijo, rapaz. Eu tinha que falar no dia, eu tava no ar no programa, assim mesmo, ao vivo. Aí o cara meteu a mão no telefone e ligou pra mim. E a gente pode falar uma coisa? Eu falei, pode, seu programa é muito ruim. Eu falei, obrigado, você tá me vendo. Agora, pode fazer uma pergunta? Eu falei, pode, eu vou ser gay? Falei, não, meu filho, ninguém nunca me cantou. Como é que eu vou ser gay se ninguém nunca me cantou? Vou me oferecer? Eu digo sempre que a pele ela não tem dono e ninguém pode mandar. A energia é mais forte, deixa o amor chegar. Só que até agora não chegou. Aí, realmente eu nunca tinha ouvido mais... Só que essa teoria. E heterossexualidade por falta de oportunidade. Falta de oportunidade. Falta de oportunidade. Tem o quê? Você tá faltando? Você acha que eu... Não, meu filho, até hoje nunca chegaram no meu ouvido a contar uma história. Como é que eu vou dizer que isso sou? Oitava de final! Serginho Total, você já mediou algum conflito no seu programa? Já muitos. Algum em especial? O problema é só isso. É só conflito. É o dia que eu não tiver conflito. O dia que esse chicote não bater doído no lombo de alguém, eu não existo mais, Jué. Croácia e Dinamarca, tem palpite, Serginho Total? Eu acho que a Croácia ganhou esse jogo. A Croácia passa. Dinamarca se classificou numa vitória surpreendente aí. Foi, jogou muito bem nesse jogo aí. Eu acho que ele tem condições de chegar lá. A Croácia... Será que pinta uma final aí, Croácia na final? Tudo é impossível, não é nada impossível. Tudo é impossível. Isso é uma grande frase. Tudo é impossível. O impociente fala mais alto. Tudo é impossível. É claro. Tudo é impossível, sim. Tudo é impossível. Claro que tudo é impossível. Claro que é, ué. Você tem algum sonho, Serginho Total? Um grande sonho? Sempre tive. De realizar sempre um sonho que eu sempre tive na minha vida e sempre realizei. E hoje eu estou realizando mais um que está ao lado de vocês. Serginho Total, quem na Copa do Mundo, seleção brasileira ou não, que está merecendo uma chicotada? Eu vou pegar todo mundo, eu vou pegar a comissão toda, todos esses que fazem parte, que fazem parte da CBF. Eu vou só guardar o copo do Sargento. Que a gente sabe, que a gente sabe que hoje o futebol é tudo montado. O futebol de hoje não é o futebol de ontem, que você vestia uma camisa e jogava por amor. Hoje é grana. Hoje o Tite, o cacete, ninguém convoca ninguém. Quem convoca são eles. Os interesses de botar os caras na vitrine, independente daqueles que já estão na vitrine, tá? E mais aqueles que não faturam, que estão querendo ir para um lugar melhor. Então a gente vê hoje acontecer isso aí, irmão, dentro de uma estrutura no futebol no geral. Principalmente aqui. Só um segundo. Serginho vai querer beber sua água. Se você não tirar a água dele agora, ele vai beber sua água. Mas ele pode. Ele é meu xerá. Ele é meu xerá. Ele deixou. Você vai beber. Eu vou guardar depois. Então vou fazer o seguinte. A chicotada hoje vai para os comandantes da CBF. Quem comanda? A máfia da CBF. Esses jabazeiros, tirando aqueles que já foram envolvidos e já estão fora. Esses caras, eles merecem sim. É isso aqui, ó. Que pisa na bola. Eu tô aqui no meio, né? Que pisa na bola. Que sacaneia o povo. Não contrata aqueles para poder exercer uma profissão que conhece bem. O atual cara que comanda a CBF conhece nada de boa lá. Nem combinar o voto errado ele conseguiu. Ele votou lá. Você viu lá o que ele fez? Então para ele que comanda a CBF hoje, você que não gosta do futebol, que não conhece de futebol, vai para você aqui, ó. Chico! E eu sei que tem meia dúzia de ontário lá ligado a eles, que vai ligar para mim e vai falar. E eu vou repetir o que eu sempre falei. Eu já parei de comer toxinha para não dar confiança para pôr. Ligou? Então, meu irmão, te liga que aqui a banda toca desse jeito. É chicote mesmo. E acabou e fim de papo. Tchau!